Salve rapaziada do canal, beleza? Está começando mais um videozão aí mano, já deixa o like aí e se inscreve no canal, certo? Ativa as notificações também aí pro YouTube tá te notificando todos os meus vídeos. E rapaziada, é o seguinte mano, quando vocês já leram aí no título do vídeo, vou estar levando lá minha Titã 160, no parceiro Marcos, tá ligado? Pra colocar ela só o cano moleque, então ó, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos aí rumo a 700 inscritos família. E me segue lá no Instagram também rapaziada, é isso que tá aparecendo aí na tela, certo? É Tiaguinho Zero Underline 15 rapaziada. Antes do Underline rapaziada, não é um O maiúsculo, viu? Vocês não confundirem lá na hora, é um zero. E rapaziada, tô pensando de mudar a cor da XJ6 família. Comenta aí uma cor, certo? E a cor que eu achar mais chave rapaziada, eu vou pintar ela rapaziada. E agora é o seguinte, vamos parar de enrolação, bora lá pro vídeo, certo? Vou pegar aqui a Titã e levar lá no parceiro Marcos. E aí rapaziada, saindo aqui já de casa, certo? Vamos lá levar ela no parceiro Marcos rapaziada. E é o seguinte mano, tirei os retrovais dela, certo? Comenta aí também rapaziada, qual retrovisor eu devo colocar? Ou o da XT660 ou o da BM rapaziada. Comenta aí, certo? Que eu vou tá dando uma meia aí rapaziada. E o comentário que mais tiver aí, eu vou colocar rapaziada. Eu vou chegar aqui rapaziada. E vou colocar aqui, certo? Bora logo mostrar aqui mesmo, que eu vou fazer logo junto com vocês. Ó rapaziada, vou colocar ela só o cano família, ó. E se esse vídeo bater 30 likes rapaziada, eu trago um vídeo rapaziada. Comprando esse escape aqui ó, dilatado família. Então deixa o like aí no vídeo certo? 30 likes rapaziada, eu coloco o dilatado. E os retrovisores rapaziada, ó. Eu vou mostrar aqui os retrovisores, ó. Tem esse aqui da BM. E tem esse aqui da XT rapaziada. Comenta aí, qual desses dois eu devo colocar mano. Fechou? Por enquanto ela vai ficar sem retrovisor mano. Vai ficar assim mesmo, tá ligado? E tá na mão de vocês aí rapaziada. Comenta certo? Bora agora... Agora bora dar aquele rolezão chave mano. Já bora chegar como família? Dando aquele grauzão embolado mano, ó. Já dá aquele grauzão chave já que é de lei, serve. Botou pra dormir, passou no tantinho da lombarda. Naquele jeito família. Ó o cortizão. Eita, nós bota pra raspar a placa família. Que aqui nós não perdão não. A B tá nós comprando depois, tá ligado? Rapaziada. Aproveitando aqui que eu tô dando esse rolê, certo? Passa no canal desse cara que tá na descrição aí. Que é o DK Gameplay rapaziada. Ajuda ele chegar lá aos 200 inscritos, certo? E passa no canal também do... Do meu amigo aí. PSGamer013 rapaziada. Tô fechando a parceria com ele, família. Com ele e esse DK Gameplay mano. Fechou? Os dois é inscrito no canal, velho. Se você quer ser divulgado, seja inscrito aí, certo? E me chama lá no Instagram rapaziada. Esses dois me chamou no Instagram. Por isso que eu tô divulgando. Meu Instagram é esse aí que tá passando na tela. Tiadinho0__15, família. Então já aproveita, já segue lá, certo? Me ajuda lá a chegar... Acho que é 300 seguidores, rapaziada. Alguma coisa assim. Já vou passar aqui na favela do rato molhado também, rapaziada. Dá aquela de chavada, tá ligado? Puxar o grauzão, ó. Cê é louco, filho. Rapaziada, vou chegar ali na rua do grau, certo? E bora que bora, rapaziada. Aí vocês vão perguntar onde que é essa rua do grau, mano. Vou mostrar aqui a vocês, rapaziada. E é isso aí, fechou, rapaziada? Bora lá, ó. Mostrar aqui a vocês como que é, ó. A rua do grau, rapaziada. Eu descobri, tá ligado? Andando aí, rapaziada, ó. Cês vão entrar por aqui. E essa aqui é a rua do grau, família, ó. Aê, Willian Game, ó. Dá pra você fazer um videozão, tá ligado? Mostrando aos seus inscritos aí, ó. Já cortou um de giro aqui logo, ó. Subiu. Ó o zerinho, rapaziada. Então, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse, certo? Fiz um videozinho pequeno aí, rapaziada. Pra vocês. Aí, ó. Já passamos a milhão, filho. O vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Já deixa o like aí, se inscreva no canal, certo? Ativa as notificações aí, família. E vai vir projeto aí, certo? Da nossa startzinha, ou da nossa Titan 160. Vou dar um pequeno spoiler aqui, rapaziada. Vou mudar, tá ligado? O retrovisor. E vou colocar um ledzão, rapaziada. Só fica de olho aí no canal. E tá, eu tô querendo mudar também, rapaziada. Os dias de vídeo, mano. Eu tô postando vídeo sábado e domingo. Vou querer postar agora... É vídeo sexta, sábado e domingo, rapaziada. Agora, então, o canal vai ter mais vídeo agora, certo? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Toda sexta, sábado e domingo, às sete horas, tem vídeo novo aqui no canal. E, rapaziada, eu vou passar ali agora no... No... Ah, eu esqueci como me dá o nome. No posto de gasolina, rapaziada. Abastecer ela, certo? Facebook, rapaziada. Chega que trava o jogo, mano. Eu vou lá, certo? Vou dar um cortizão aqui. E vou encerrar o vídeo lá, rapaziada. Então, rapaziada, o vídeozão foi esse de hoje, certo? Deixei a minha... Minha start. Eu tô com a cabeça de start, mano. Deixei aqui, tá ligado? A minha Titan 160 do grau. Só o camo, moleque, ó. E pra finalizar o vídeo, rapaziada. Não esquece aí, tá ligado, de passar na descrição do vídeo, que é bastante importante. Vai lá e se inscreve no canal do DK Gameplay. E se inscreve também no canal do PSGamer013, rapaziada. Os dois aí, certo? E não esquece de me chamar também lá no Instagram e me seguir. Que é isso aqui que tá aparecendo aí na tela. E pra finalizar o vídeo, rapaziada. Vou mandar aquele cortizão brabo aqui, certo? E tomo junto, rapaziada. A moto só o cana aí, família. Valeu! Fui!